Está chegando o Liquida Black Ferpã! Será nos dias 25, 26 e 27. Tem muita coisa boa vindo por aí! Tá na hora de aproveitar e inovar na sua profissão ou comprar itens para o seu dia a dia! Não deixe de aproveitar porque são itens bem selecionados e com o melhor preço! E você também pode comprar pelo nosso site ferpã.com.br. Liquida Black é só na Ferpã! Dias 25, 26 e 27 de novembro, Ferpã 2111-3600. E aí